Galerinha, sejam bem-vindos ao UserFamily muito diferente, que vai ser do Jesse e da James adotando o Ash. E será que eles vão gostar disso, papai e mamãe? Hum, eu tenho certeza, porque eu sou da equipe Rocket. É verdade. Mas eu só vou ser adotado se eles deixarem o like e se inscrever no canal agora, senão eu vou embora. Ó, tô indo embora. Deixa o like agora, deixa o like agora. Tô indo embora, tô indo embora, ó, não deixaram o like, tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora. Não deixaram o like? Ó, só vou ficar aqui se eles deixarem o like e se inscreverem no canal agora. Eles tão deixando o like? Ah, vou ter que... Tô voltando, tô voltando, eles tão deixando, eles tão deixando, eles tão deixando... Eles deixaram o like, hum, então eu vou ter... Mas tem que ficar aqui. Por quanto tempo? Por muito tempo, muito tempo. Ah, então galerinha, foi isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações e também comenta aqui embaixo outras ideias de vídeo, beleza? Porque é muito importante, belezinha? E eu quero ver todo mundo mandando esse vídeo aqui pra dois amigos. Porque quem mandar e comentar aqui embaixo quem mandou, eu vou dar coraçãozinho. Sabia, papai? Hum, hum, coraçãozinho. Muito bom! Você ficou parecendo o Bill, o Wiss. O quê? Você ficou parecendo o Wiss do Dragon Ball. Alguém tá falando de mim, senhor Wiss? Espera, por que que o Wiss tá aqui no mundo de Pokémon? Porque eu sou muito bom, eu consigo vir em qualquer lugar. Vamos fazer uma batalha Pokémon? Hum, eu vou fazer um novo Pokémon. Qual novo Pokémon? Mewtwo fundido com Pikachu. Não fica comigo, eu vou fazer uma batalha Pokémon. Hum, então é aqui que a minha mãe me mandou. Parece ser bastante grande, né? Mas eu queria estar mesmo numa jornada Pokémon com meus amigos. Oi, PoliRail! Olá! Vocês não vão me enganar dessa vez! Não, não estamos te enganando. Na verdade... É porque você tem que dar seu Pikachu, não quer dizer... Não, você... Você vai ser nosso filho, sabe? Ah, como assim o seu filho? É, seus pais disseram que eu e... Sabe, a Jessie somos seus novos guardiões. Por quê? É, porque disseram que você estava sendo muito mal comportado. Foge, 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 foge! Volta aqui! Foge, foge, foge! Não, não, eu não vou ser filho de vocês! Você volta aqui que você vai dar seu Pikachuzinho, quer dizer, você vai ser seu meu filho! E eu não vou dar o Pikachu pra vocês! Eu já falei que quer pra te dar o Pikachu! É, verdade, é bom você entregar logo! Na... Niau! Eu não vou ficar aqui, tá me entendendo? Lógico que vai! Ah, é? Sabe o que eu vou fazer? O quê? Mucky, usa o fedorzão neles! Isso! Vou jogar em cima de você, James! Para, para! Nossa, que fedor isso aí, hein? Eu acho que é o cheiro do Meow, isso aí! Ai, meu Deus! Vamos lá! Respeita seu novo pai, filho! Não é meu pai! Você não é minha mãe! Bom, vamos dizer que somos seus pais dois! Ah, então quer dizer que o Meow é meu irmão? É! Ah, não! E aí, irmão, beleza? Ah, não! Presta o Pikachu! Ah, presto! Claro que eu emprego! Por quê? Você quer ser um treinador Pokémon, Meow? Lógico que eu quero! Quero conquistar todos os ginásios com esse Pikachu bugado dele! Por que Pikachu bugado? Você, por acaso, não percebeu que seu Pikachu ganha de lendário e perde pra KTP? Ah, uma de Karp! Ah, não! É, você devia capturar mais lendários, né? Você tem a maior sorte de achar! Eu não posso capturar Pokémons lendários! Por que não? Porque é contra as leis do mundo Pokémon! Mas tem mó gente que luta com você com lendário? É, mas eles... Conta! Tá, mas não pode! Não pode? Não pode! Por que não? Porque, ó... O meu Charizard acabou de evoluir, né? Aham! E eu vou levar ele lá pro Vale Charicífero, porque eu vou deixar ele lá! Não, não faz isso, não! Por que não? Dá isso pra gente! Quer dizer, fica pra você! Você vai ficar forte, pelo menos! É, você acabou mandando todos os Pokémons fortes e não dando pra nós! Fica aqui! Rapidinho! Ah! Olha pra você! Ah! Não! Não! Tira isso daqui! Você vão deixar eu embora ou não? Você não vai embora! Eu vou falar pro Snorlax soltar! Não! Eu vou falar pro Snorlax soltar! Vamos fazer um trato, então? Que trato? Se eu ganhar de você numa batalha pokémon, você me dá seu Pikachu! Tá! Não! Não? Não! Eu não posso dar meu Pikachu assim do nada pra vocês! Então você fica aqui nessas férias aqui! Tá bom! E se eu ganhar? O que eu ganho? Eu posso ir embora? Você vai poder ir embora e a gente vai te dar todos os Pokémons! Inclusive o Meow! Eu não quero o Meow! Só quero ir embora! Mas o Beware, você quer? O Beware! Pera! Vocês estão com o seu time de Alolo! Eu estou com o meu time normal! Lá da primeira geração! Sério? É! Olha aqui! Você nunca evoluiu ele! Ele não precisa evoluir pra estar forte! Até eu evoluo em pokémon! Pelo menos... Ah! Ah, não! Eu vou ganhar de você com o meu escorto, tá? Entendeu? Não! Não! O que é que eu vou escorto? Contra o meu pokémon de planta, hein? Ege! Ah, é? Mucky! Ah, é? Vamos lá! Eu vou ganhar de pena! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eu ganhei de você, quase! Você nem tirou nada de vi... Ah, não! Ah! Nem boa, Mucky! Eu sabia que eu podia contar com você! Prepare-se para encrenca! Esse é o seu pro... Ah, é? Tá vendo esse pokémon aqui? Parece você! Então toma essa! Então toma essa! Mucky! Ah, não! Você não tirou nada de mim? Você sabia que esse meu pokémon também é venenoso? Ah, mas o meu é muito mais venenoso! O meu é muito mais venenoso! O meu é muito mais venenoso! O meu é muito mais... Vocês dois não... Vocês dois não conseguem, né? Não! O meu é muito mais venenoso! O meu é muito mais! Vamos, Mucky! Honra! Não! Ah, é? Então eu vou usar ele! Pidiot! Pidiot? Toma essa! Isso! Isso! Mais um Air Slash nele! Isso, Pidiot! Mimikill! Sua vez! Mimikill, é? Vai lá! Vai lá, Mimikill! Pera! Quanto você tira de vida do Mimikill? Acho que dois! É, mas o meu Pidiot é muito poderoso! Vai lá, Mimikill! Grumpig, então! Grumpig, é? Pera! Você trouxe esse pokémon! Sim, trouxe! Só que sabia que ele consegue voar? Consegue! Psíquicamente ele consegue voar! Vai! Ah, não! Paralizado! 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 Ah, Pidiot! Vamos, Pidiot! Ah, não! Ataque Dark! Beware! Contestor, né? Quem ganha? Nossa, esse daqui é uma batalha de peso! Será que ganha o Beware? É Charizard! Charizard! Charizard? Do Vale do Charizard que ele vai ficar? É, ele vai ficar lá no Vale do Charizard! Não, 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 não! Não, não! Agora é o pior de todos! Perra, você vai fazer eu lutar com esse grande monte aí? Ué, Miau, você vai ficar que tá com medo? Não! Parece que eu ganhei! Eu nem usei o Pikachu! O que que é isso? O que? Equipe Rocket decolado de novo! Tchau! Parece que eu ganhei! Pelo menos eu não vou precisar ficar aqui, né? Nesse castelo gigantesco! Mas eu... Ei, eu tô decolando ainda! Ah, não! Vocês não tão decolando ainda em cima, né? Um Bidof! Ei, James! Ai! Eu caí aqui! E aí? Tô capturando um monte de Bidof aqui! Ei! Oi! Prepare-se pra encrenca! Não, não, não! Por que você fica falando isso toda hora? É bom você correr, senão a gente vai batanar de novo! Não, não! Meus pokémons não tão realados, não! Corre! Corre, corre! Não, não, não! Ah! Tchau! Obrigado.